Bom Jardim, município localizado na Grécia e Setentrional de Pernambuco, a 110 quilômetros da capital, ocupa uma área de 294 quilômetros quadrados. De acordo com o censo de 1990, a sua população é de 36.739 habitantes. É formado pelos distritos de Bizarra, Tambuatá, além de vários sítios e grandes povoados, como Humari. Bom Jardim originou-se do pau-d'arco, árvore de cor de ouro que existia ao redor da capela, hoje majestosa matriz de Santana. Sua topografia chama a atenção. Com suas sinuosas ladeiras, tudo aqui converge para o belo. A sua paisagem, suas flores, seus pontos turísticos, como a pedra do navio, cartão postal da cidade, fazem deste recanto um ponto de encontro e lazer. Por outro lado, encontramos as riquíssimas jazidas de granito marrom imperial, que vem fazendo o nome de Bom Jardim atravessar fronteiras. Esta indústria trabalha a todo vapor, beneficiando estas valiosas pedras, que além de abastecer o mercado interno, são exportadas para os países da Europa e os Estados Unidos. Bom Jardim, 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 bom